...ordinária da 18ª Legislatura, solicito aos ilustres deputados Carlos Soares e Nozim que registrem suas presenças nos postos de habilitação, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de evento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência não publicada no Diário Legislativo, e-mail enviado pelo fale com as comissões pelo senhor Agenor Brandão Barbosa, de 55 anos, pessoa com deficiência física, consequente de poliomielite, atrofia e perda da função na perna esquerda, além de outros problemas, solicitando ajuda e orientação desta comissão por não conseguir adquirir aposentadoria especial de deficiente, mesmo que tenha trabalhado cerca de 31 anos, sendo 17 anos como enfermeira efetivo e 14 anos e dois meses averbados pela Prefeitura de contagem. De acordo com a Agenor, todas as quatro tentativas foram indeferidas, sendo que, na resposta mais recente, a Prefeitura alegou que ele não havia cumprido 25 anos necessários para aposentar, ou seja, não considerou o tempo averbado. Eu solicito à assessoria que providencie uma comunicação junto ao senhor Agenor Brandão Barbosa. Nós vamos estabelecer ao termo da reunião qual o tipo de correspondência e uma consulta à Prefeitura Municipal de Contagem, obtendo uma resposta mais concreta, objetiva da Prefeitura, por que a negativa do pedido de aposentadoria do senhor Agenor Brandão Barbosa. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designa relator, projeto de lei 4.889 de 2017, em turno único, deputado Nozinho. Fica, então, designado como relator o deputado Nozinho. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão de votação de proposição da comissão. Sob a mesa, requerimento de nossa autoria, e eu queria passar a presidência dos trabalhos ao deputado Nozinho e pediria a vossa excelência para fazer a leitura do respectivo requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 18º do Regimento Interno, seja realizada reunião com convidados da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para debater a instituição do grupo que irá viabilizar o desenvolvimento de protocolo de cateterismo intermitente limpo para pessoas com retenção urinária crônica, conforme lista em anexo. Antes da apreciação, presidente, eu só gostaria de dar conhecimento ao deputado Cássio Soares, grande amigo e companheiro do PSD, e a vossa excelência, também é claro, que ontem não pôde estar presente na audiência em que aqui nós discutimos essa situação. Deputado Cássio, deputado Nozinho, lá no estado do Paraná já existe a possibilidade das pessoas com essa situação, o cateterismo intermitente para pessoas com retenção urinária, são sua grande maioria pessoas até com deficiência, e o cateter oferecido em Minas Gerais, além da péssima qualidade, eu digo péssima porque ele é um cateterismo, um cateter, que ele é de uma borracha um tanto quanto dura e que causa fissuras ao longo da uretra, porque de tão dura que ela é, ela vem enrolada, quando até atingir a bexiga, ele vai sendo colocado, o cateter, com um pouco de pomada e um pouco também de uma pomada que ela é, ela tem um pouco de medicamento para tirar a dor e uma certa outra matéria que ela lubrifica, então lubrifica e ela tira um pouco da dor. E o sofrimento das pessoas que estão com esse tratamento é desumano, provocando inúmeras, inúmeras inflamações, o que é correto por ano eles terem de duas a três infecções por ano, infecções urinárias, se registram nessas pessoas uma média de oito infecções urinárias por ano. Aqui em Minas não existe a possibilidade dessas pessoas receberem, através de um protocolo, esse outro cateter, que ele é hidrófilo, hidrofílico, e esse cateter que é hidrofílico, além do material ser um material de fácil penetração na ureta, ele já vem previamente lubrificado e ele não pode ser reutilizado. Imagina, deputado Castro, que uma pessoa que precisa do cateter aqui em Minas, vai lá no posto de saúde do seu bairro e o posto de saúde oferece ele sete cateter para passar o mês, sendo que ele usa uma média de seis a oito por dia. Os sete que são dados, eles dão e dizem, você vai fazer uma higienização, lavar com água, sabão e reutilizar. Além da dor que esse cateter provoca nas pessoas, ele reutilizado, lavado com sabão, ele provoca automaticamente ainda outras questões graves, especialmente a infecção urinária. O que é que nós discutimos aqui ontem? Lá no Paraná, tem um protocolo que as pessoas com essa, com esse procedimento, com essa doença e que na maioria são deficientes, procuram os locais corretos, postos de saúde, centros de saúde, e se inscrevem no protocolo dizendo que fazem parte de um grupo de pessoas que utilizam cateter e que estão tendo problema com cateter convencional, esse oferecido pelo SUS. Mesmo a qualidade é ruim e a quantidade insuficiente. Então, o que é que nós estamos querendo com essa reunião? Nós estamos criando um grupo de trabalho formado por representantes da Secretaria de Estado, da Secretaria de Belo Horizonte Saúde, da Defensoria Pública, da UABMG, de dois usuários de cateter e de membro da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. Então, nós vamos ter a primeira reunião na próxima terça-feira, às 16 horas, aqui no âmbito da comissão, para discutir como é que nós vamos solicitar, criar esse procedimento, esse protocolo em Minas Gerais, para atender as pessoas que utilizem o cateter. Então, eu quero só aqui ratificar, OAB, uma vaga, Defensoria Pública, uma vaga, Grupo de Mães de Crianças, Comielo Menegocelli, uma, Usuários de cateter, duas vagas, uma da Assembleia para a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, uma da Prefeitura de Belo Horizonte e uma da Secretaria de Estado de Saúde. Então, nós temos aqui uma, duas, três, cinco, seis, sete, oito pessoas titulares nessa comissão que irá estudar a criação do protocolo de cateterismo intermitente limpo a pessoas com retenção urinária crônica. Será na próxima terça-feira. Em detrimento dessa situação que eu estou passando para a vossa excelência e o deputado Cásso Soares, é que nós apresentamos esse requerimento para, na próxima terça-feira, às 16 horas, nos reunimos aqui para a primeira reunião dessa comissão que está sendo criada. É esse o requerimento, presidente. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Duarte Peixi. Ok. Eu queria, nesse momento, deputado Cássio, parabenizar o nobre companheiro deputado Nozin, que hoje completa mais um ano de vida. É aniversário do Nozin, ele é membro atuante dessa comissão. Dizer, Nozin, que aqui nós somos 77 deputados e deputadas no conjunto e que nós, às vezes, passamos por vários colegas na casa e não conseguimos criar uma aproximação, devido, notadamente, àquilo que aquele grupo de deputados mais gosta de trabalhar, meio ambiente, educação, transporte, obra. Mas nós dois nos conhecemos muito bem no ambiente dessa comissão. E aqui, vossa excelência, tem trazido pautas relevantes que justificam a presença marcante do deputado na comissão e é um parceiro que, com toda certeza, eu reconheço pela qualidade, mas também muito pela simplicidade. E a gente sabe que a humildade, ela cabe em todo lugar. A humildade, ela está na frente das outras virtudes. A pessoa é muito capaz, a pessoa é muito rica, mas, se ela não ter humildade, ela causa dificuldade na convivência. E nós sabemos que você, que já foi prefeito, hoje, conosco na comissão, tem feito um trabalho extraordinário, tem sido um amigo muito presente, muito participativo. Eu queria, nesse momento, como presidente, reconhecer todo o seu esforço, seu trabalho, parabenizá-lo pelo trabalho, mas, especialmente, pelo seu aniversário no dia de hoje. Receba meus parabéns, pedindo a Deus que continue dando muita força, muita saúde, para que outras vitórias sejam conquistadas por esse brilhante amigo que a gente veio conhecer e hoje admira e respeita muito. Receba os nossos parabéns. Obrigado pelas palavras, presidente. E você também é uma pessoa que eu conheci aqui também, através do trabalho parlamentar e dessa comissão. E é também uma pessoa que a gente admira muito pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua convivência aqui no dia a dia, nem só conosco, mas com os funcionários da casa. Então, fico muito grato às suas palavras. Quero continuar aí essa amizade, esse trabalho em prol das pessoas com deficiência e contribuindo para a gente ter um mandato que recompensa aqueles que nos depositou a confiança de estar aqui. Ok. Com a palavra, o ilustre deputado Cásso Soares. Muito obrigado, presidente, deputado Duarte Bechir, deputado Nozinho, ao mesmo tempo que o cumprimento pelo seu aniversário, desejando muitas felicidades, saúde, paz e as bênçãos divinas sempre, Nozinho. Eu quero cumprimentá-los também pela atuação aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O trabalho que a comissão vem exercendo sobre a liderança do deputado Duarte, eu destaco aqui como bastante eficaz, efetiva, indo a campo quando necessário, buscando as alternativas, soluções para os problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência, que são muitos. Haja vista o assunto aqui tratado hoje, desde os mecanismos, desde o suporte médico àquelas pessoas e tudo mais, e esse é o papel da Assembleia Legislativa, através das comissões. Por vezes, a população, a imprensa, eles reconhecem apenas o trabalho de plenário como um trabalho parlamentar, e não é bem assim. Às vezes, as comissões, elas trabalham e elas atuam de forma mais eficiente ainda do que a simples votação, ou as importantes votações que acontecem no plenário também. Então, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência vem exercendo esse papel de eficiência na defesa. Afinal, nós somos aqui, presidente, 77 servidores públicos a serviço da população mineira. Esse é o espírito que impera no nosso parlamento hoje, funcionários públicos servindo a nossa comunidade. Não mais aquela visão que tinha de inacessibilidade aos deputados, aos parlamentares. Hoje, a casa está aqui aberta, com diversos canais para serem acessados. Hoje, a Assembleia está completamente no sistema de internet, na televisão, na TV Assembleia. Enfim, nós temos diversos canais para sermos acessados pela população, além também do nosso trabalho de campo, o nosso trabalho que está sempre no interior do Estado. Particularmente, eu posso dizer e confirmo aqui que também é a conduta do deputado Duarte e do deputado Nozinho, dessa presença no interior, as constantes viagens. E essas viagens, elas geram frutos para resultados aqui na Assembleia, junto ao governo do Estado também, nos encaminhamentos. Nós visitamos escolas estaduais, instituições assistenciais, prefeituras, câmaras de vereadores, unidades hospitalares e de saúde, e podemos, nessas visitas, constatar qual é a verdadeira realidade que a nossa população mineira enfrenta, as dificuldades e os problemas. E aí sim, voltando a Belo Horizonte, a gente monta um plano de ação para poder trabalhar sempre para a nossa comunidade, buscando as soluções. Ainda que passemos, num momento, períodos de crise econômica, orçamentária, gravíssimos no nosso Estado. Mas é com muito trabalho, arregaçando as mangas, que nós vamos conseguir superar e dar à população mineira aquilo que ela mais merece, atenção e o melhor serviço prestado por parte dos órgãos públicos. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, cara Duarte. Muito obrigado, deputado Cássio Soares, que eu tive a oportunidade de conhecer a Secretaria de Defesa Social, aquele jovem que eu conheci atendendo, que fui resolver uma demanda de município da minha região, que também é a nossa, e que hoje tem um papel de destaque na política de Minas, com muita virtude, muita capacidade própria do Cássio, porque é muito preparado para a missão pública e tem feito com muito zelo. Nós temos o último requerimento, que é da comissão, que nos temos que, a respeito daquela comunicação que nos fez aqui o senhor Agenor Brandão Barbosa, através do e-mail Fale com as Comissões, que gerou esse requerimento. O requerimento diz, nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao prefeito de contagem pedido de informações sobre o processo de concessão de aposentadoria especial, protocolado pelo Servidor Público Municipal Agenor Brandão Barbosa, que, segundo o solicitante, foi reintedradamente negado, conforme relato encaminhado a esta Casa Legislativa, sob o SIC 73981, em anexo. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam a missão se encontram, está aprovado. Então, fica aqui, nós uma vez, o nosso convite para terça-feira que vem, V. Exª Podendo e o deputado Nozin, 16 horas, a reunião, a primeira delas, com o grupo criado para colocar em prática Minas Gerais o protocolo para atendimento da pessoas, daquelas pessoas que têm bexiga neurogênica. Uma que nos chama muita atenção é que uma performance da bexiga, a bexiga não relata que está com pouca urina, e, em um outro momento, ela não manifesta que está com muita urina. Então, a pessoa realmente sente muita dor e precisa muito desse tratamento. Antes de finalizar, eu queria aqui, deputado Castro, deputado Nozin, registrar a ilustre presença do Luiz Villela. Luiz Villela é hoje vice-prefeito de Três Corações, tendo sido prefeito de São Tomé das Letras, e a gente sabe, na região, Castro, que, quando chega em São Tomé das Letras, toda a região, dizem, existem duas São Tomés, uma antes do Luiz Villela, que era ligada por terra e que, com a sua liderança, quando o prefeito conseguiu, junto ao governo do Estado, pavimentar de São Tomé até Três Corações, isso foi uma grande conquista para a região, o Luiz conseguiu levar lá muitos prefeitos, e, na época, era o governador de Minas, Itamar Franco, foi fazer a inauguração desse trecho, sob a liderança dele. O irmão é prefeito de Cruzília, Joaquim Paranaíba, irmão dele, é de uma família, de um povo muito trabalhador, muito querido e respeitado, são comerciantes, produtores rurais, e o Luiz hoje é vice-prefeito de Três Corações. Eu tenho, Luiz, muita alegria de tê-lo como amigo, como companheiro, e dizer da nossa satisfação de recebê-lo aqui na Assembleia, o quanto nós o admiramos e respeitamos por tudo aquilo que você fez, e tem muita coisa ainda para fazer, eu tenho certeza disso. Obrigado pela presença. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, especialmente do deputado Cássio Soares Inozinho, do público em geral, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata. Obrigado.